E aí galera, beleza? Estamos em início ao nosso terceiro episódio da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série Vida de Fazendeira Aqui é onde a gente simula o máximo possível Oi Faísca, tudo bem? Galera, um monte de gente deixou nome de animais lá, nome de bichinho Ah, qual que é tal nome? Eu me lembro do gato que alguns me recomendaram lá colocar o nome de Faísca Porque o bichinho nunca deixa o cachorro pegar Mas galera, vocês sabem que eu para lembrar nome, velho, é complicado, né, velho? Então, deixa os bichinhos sem nome aí Vocês colocam nome neles aí Eu prefiro deixar os bichinhos sem nome E galera, eu ia limpar esses maquinários aqui em off Porém, teve alguns comentários Mano, essa série é o dia a dia na fazenda Então... Oi gato, cadê você? Fica aí correndo aí, cara, se divertindo Então galera, eu vou fazer tudo com vocês, cara E também esse barracão aqui Vocês comentaram para mim não deixar nada aqui Deixar lá no fundo os maquinários Por quê? Deixar isso daqui, no caso, ah, está em época de colheita Vai chegar caminhão Aqui está livre para os caminhões Para, enfim, chegar maquinários estragados e tudo mais Para a gente poder arrumar Então essa área aqui tem que estar livre Não pode ter nada aqui Realmente Faz todo sentido, galera Então nesse vídeo A gente vai estar limpando Os nossos maquinários, né Nosso trator Claro, o trator vai ser o último Que eu vou estar andando aqui pela fazenda Guardando o restante dos maquinários aqui Cara, fica quieto, cara Sai daí debaixo do pneu Do trator Que eu vou arrancar daqui a pouco Eu passo por cima de você ainda, cara Olha Aí, foi embora Ainda bem Se não eu passo por cima desse gato Mato esse gato ainda E claro, né, galera A gente não tem dinheiro Aqui no início da série Para a gente ficar gastando Né, com qualquer coisa Então Ó, esse cachorro Aqui, ó Já dá um banho nele, cara A gente não tem dinheiro, cara Para a gente estar, né, galera Esbanjando aqui Comprando já a lava jato e tudo mais Então Vamos ter que lavar na torneira mesmo, cara Lavar na torneirinha Bem de boa e tranquilo E vamos lá E galera Muitos comentários lá A gente está colocando Os mods separados Também alguns comentários lá Velho Coloca tudo junto mesmo Só que, galera Eu vou colocar separado Vou colocar separado Por motivo que Igual a galera comentou Realmente É pouca galera que tem É... No caso Tem um... A internet Tinha fugido a palavra Deixa eu mudar o microfone aqui agora É... Internet boa, galera Para estar baixando aí Um modpack Muito pesado Acho que já esquentou o motor, né Vambora Aí, estava só Esquentando o motor aqui Que, né, galera Sair frio aí Não dá muito certo, né, cara Ah, galera Galera, deixa eu dar um cortezinho aqui E sim, mano Eu vi aqui o de lá De horário de funcionamento E tudo mais Você quer tomar um banho de novo, cara? Ó, está balançando rápido Que é tomar banho, né, velho Tá Eu vi que... Mas, mano, pensei Ah, velho É pouco improvável isso daí É... De você pegar e ter um negócio Com horário de funcionamento Então eu não acreditei muito Mas... É... O mod lá, galera De abrir o portão Ele estava desativado Então faz um pouco de sentido Mas eu vou fazer esse teste, cara Eu vou depois Claro que eu não queria dar uma caminhada dessa, né, galera Daqui lá na loja É longe pra caramba Quando a gente tiver um carro Eu vou pegar durante a noite aqui É... E vou ir lá durante a noite, cara Pra ver se realmente É isso que a galera comentou E... Uma coisa Teve gente lá Mano, esse teu trator é caixa seca Não sei o que Tem que parar ele pra trocar de marcha Não, galera O que eu tinha lá Eu não, né O que eu aprendi a dirigir, galera Eu trocava de marcha com o trator Andando Normal, velho Então O que eu fazia lá Eu vou fazer aqui, cara Eu digo na vida real, galera Beleza Neutro E... Ah, deixa eu mudar uma coisa aqui, ó Com vocês Vocês falaram que talvez pode ser isso Não Aqui Frenagem comparada Vamos deixar desligado Só pra ver o que vai dar, galera Vocês comentaram que é isso Não, mesma coisa, galera Vocês comentaram que era isso O motivo dele tá... Acelerando quando eu freio Aí, tive que dar um corte aqui, velho Que minha garganta hoje tá complication, galera Mas vamos lá buscar Os outros maquinários Acho que o outro maquinário tá de boa, né Tá limpo Eles não sujam Então vai ser tranquilo pra gente tá guardando E, galera Uma coisa eu acho que esse... Esse arado aqui Ele não vai tá funcionando, cara Ah, eu acho que antes do corte Eu não terminei de explicar, né Eu vou colocar, galera Todos os links separados É bem provável que quando tiver saindo esse vídeo aqui Os links vai estar tudo atualizado Tá, galera Freia Nossa, eu já querendo engatar aqui por dentro do trator, né Nunca que ia Beleza Vamos pra frente Porque, ó, galera Esse aqui, ele já tá abaixado Vamos... Vamos erguer ele Ó E ele não tem muito contato com o solo Não sei não, mano Acho que esse aqui não vai funcionar Teve gente lá que falou que ele não funciona Não sei, vamos ver Mas quando tiver saindo esse episódio aqui, galera É bem provável que esteja já Todos os modos que eu tô utilizando aqui Nesse momento Naquela série Naquela série não No primeiro episódio da série Porque teve até gente lá, mano Nossa, velho Tá subindo uma chuva louca Deu um trovão maluco aqui agora Tomara que não acabe a luz, né Se não eu perco a gravação aqui, velho É Disponibiliza um por um Porque também se você disponibilizar tudo Vai dar spoiler Da série Vai dar spoiler dos tratores Que vai comprar na série Realmente, galera Então quando tiver saindo esse episódio aqui É bem provável que os mods Vão estar tudo atualizado No primeiro episódio Tá, galera? Vai ser sempre assim Vou apresentar o mod aqui Todos os mods que eu utilizo Vai estar no primeiro episódio Ah, tem que abaixar Tá certo Vamos abaixar Isso que é massa, galera Desse mod, ó Abaixa Aí pode desengatar Hã? Show de bola, né, cara? Vamos aqui voltar A cabeça pra frente Vamos pegar o... Opa Eu esqueço Tem que apertar o botãozinho aqui Pra ir pra frente E claro, limpar nosso tratorzinho, né, cara? Nosso tratorzinho aqui Tem que Viver limpo, cara Eu só tenho que colocar Uma buzina nele, cara Ele não tem buzina Tenho... Tenho que providenciar isso Ah, eu ainda não baixei O handbrake, cara Freio de mão Tem que vir mais pra trás, cara? É isso mesmo? Cara, você não consegue Empurrar esse pulverizador Até ali Tá bom, né? Aí, agora sim Voltar pra frente Aqui E vambora E a galera falou pra mim Tá colhendo mesmo, galera Não tá pulverizando aquela... Eita Bati um... Um botão no volante, galera Aí deu isso Então, assim que chegar a hora Da colheita Que vem pro lado Vai ser o próximo vídeo A gente já vai fazendo a colheita Direto mesmo Sem fertilizar... Opa Vamos lavar, né? Dar um banho aqui no máximo Primeiro Vai daí, cachorro Já... Já matar o cachorro Já ir no... Terceiro episódio da série, velho Você tá maluco? Tá, o Jack do Columbia Aqui tá de boa Tá limpo Vamos pro massa, velho Que tá sujo, bicho, hein? Também os atoleiros Que ele passou aí, velho Mas só não pode molhar O filtro de ar lá, né? Porque senão apaga o motor Aí daí, né? Complicado depois Os pneus tudo sujo aqui também Aí, ó A frente tá limpinha Beleza Limpou os pneus aqui já Com um pouco da capota lá Ah, moleque Show de bola, velho Tá novo É impressão minha Ou venderam pra mim O negócio quebrado Olha, ele tá dobrado Esse lado dobrado bonitinho E esse aqui caído Me venderam o negócio quebrado, galera Nossa, já fui enganado já, mano Não Faz parte da vida, né, cara? Faz parte da vida isso Olha como ele Ele limpinho É bonito Tem que parar 100% pra ele ir pra trás Olha só que beleza E esse aqui vai ser o galpão Opa, errei Esse aqui vai ser o galpão dos maquinários E o outro dos implementos E o outro dos implementos Quer dizer Esse aqui dos implementos E dos outros dos maquinários Até teve gente falando Mano, compra mais tratores E tudo mais Galera, não sei se agora no início tem Tem utilidade a gente ter muitos tratores Não, cara Acho que só um trator Por enquanto Tá bom Tá certo Que mais pra frente A gente tem que comprar Um outro trator Deixa eu até já pegar E deixar ele na garagem Bonitinho É, eu poderia ter trazido a carreta por último, né Vamos deixar do lado dela aqui, ó O cara falou que essa carreta aqui é pra fazer silage Realmente É uma carreta de silage Mas que dá pra Dá pra fazer outras funções também, né É aí, galera Deixa eu dar um corte aqui Mas, opa Vamos desligar o motor, né, cara Óbvio Beleza E vamos lá buscar a colheitadeira Pra colheitadeira não ficar ali Atrapalhando e tudo mais Nossa, mano Eu tenho que buscar A outra barra de corte dela lá, véi Vamos ligar Ó, hoje vocês vão conseguir ouvir o ronco dela, né Nossa, mais um corte Olha só que legal Aí, prontinho, né Esse tempo aqui que ficou aqui Já esquentou o motor Então Bora lá Ah, mais uma coisa Teve gente também que comentou Mano Aquele teu trator Ele só tem três É, três marchas na vida real Realmente Só tem três marchas Mas é que assim Ah, véi Como que eu vou estacionar de ré Uma colheitadeira Onde nem tem retrovisor Só pode estar de brinquedo Um time, né, cara Mas vamos ver o que que dá Se bater Já é prejuízo Vamos jogar aqui pro canto E já tá bom, né Ah, já tá bom, cara Já tá Tá dentro do pátio Tá valendo Para, fi É, galera Eu tenho que arrumar Esse negócio do freio aqui, cara Vamos desligar Eu acho que É Vocês viram que eu tinha parado certo, né Foi a questão do freio Que foi um pouquinho mais pra trás Ó, tem físico isso aqui, cara Achei que não tinha Ó, tem físico sim, mano Então tá aí, galera Comprado É, comprado não, né Limpado E organizado Aqui Os nossos tratores Nossos maquinários E pro próximo episódio Vai ser Uma colheita, cara Vai demorar um tempinho aqui ainda Até a cultura Ficar pronta lá Pra, né Ter o estágio correto Pra estar fazendo a colheita Pra estar fazendo a colheita Preparadinhos Então É isso aí, galera Finalizando esse episódio aqui Se gostou Deixe o like aí no vídeo Compartilhe Que se dedique mais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima E agora Olhando de longe Que dá pra ver Que o Jack Torcolumbia Tá quebrado Que beleza, né Tá quebrado